Fodeu agora. Segura, segura Sammy, segura Sammy... Ai Leandro, todo mundo de lado Irene! H,��... Nem d祭 É Highlight, melão.. É Highlight, melão близ de graça... Caralho mais! 5k !! Nàààààà mobile !! Porra!! 21... Eu tenho 28 dias dele. Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Vai, 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 faz ai Novak, faz ai Novak Olá gente, tudo bem? Leno aqui com mais um vídeo do canal, bonde da RPK, salve tamo junto O louco mesmo Ai vamo lá, vamo lá Um caralho, um cingão Caralho Começou bem hein Começou bem hein filha Toma, uma bala mesmo Começou Tá lá naquele bagulhinho lá, que eu esqueci o nome Mirando, quem passa É aquele bagulhinho lá, eu sei qual é Sei qual é o bagulhinho lá Porra cara, esse cara foda velho Eita porra, soltei sem querer o flash Não, esse flash Cadê o cara mano, sei se era o bagulhinho lá É o escadinha do bomb É o que o Thiago fala Entra Sam Sai comigo ai, o Sam é Bora Sam, dá a vida ai Boa Sam Caralho, que que foi isso moleque Boa Sam, boa Sam Mais um Esse cara tava ai ou tava aqui Tinha um lá e um ai O cara não viu o AC4 Não, não entendi Não, ele me matou de longe Vai dar merda, vai dar merda Eu vou B, que com certeza eles vão virar B, A agora Ô Ô Loco, bota o mod de frame pra cantar ai Vamos lá, vamos lá Tem que ir na calma, na calma Próximo não vai todo mundo B Essa arma aqui é pra ruxar B Tu foi ruxar A, disse que era uma bala E foi mesmo, uma bala do cara Ah Ah, 95 Cara, que merda Todo mundo B, todo mundo B Todo mundo B Entraga, entraga Entraga, entraga Bora, bora, bora B Olha o Conec, olha o Conec ai pra mim, pelo amor de... Eita, joga a granada no meu... Ih, o cara morreu Ih, morreu Ih, morreu também Vou puxar esse B, fi Tem um na base Não sei se tá inativo não E morreu também GG Vamos jogar tudo lá no B e vamos pro A Os caras vão pensar que é B de novo Bora, bora Fica no meio ai já Bora, bora, bora Pelo menos pra aquele cara do A descer lá do... Ó, tem um meio ai, hein Novak Tem um meio ai Passei a mira ali Vou tacar um smoke lá Que eu aprendi aqui Ó, o do A já desceu, tô falando Ó, tem lá respawn, hein Tem lá respawn Tem lá respawn Ele vai correr o tanto de bala GG, ó, pode plantar, pode plantar Tá no B, eu morde o fronha Não sei o que é que você tá fazendo No B, garoto Que aí? Isso, a bala que você tá tomando É só uma... é só uma bala, filho, aqui Olha a ponte aí, ponte, ponte, ponte Olha a ponte aí, que ele não vem... aí vem pelo respawn aqui, não Alguém olha no fundo Olha o fundo aí, alguém Base dele, base dele, base dele Pode ter um Ih, morreu Boa Nossa, hein Bom de DRPK E a pedidos, hein A galera que pediu aí nos comentários Salve aí pra galera unidos Y Tamo junto Tamo junto Tamo junto Nem se pra ganhar tá mandando salve Aí toma virada e chora É, se sair o vídeo não... Se sair o vídeo é que ganhou, né? Vou falar dele... Vou falar nada pra ele Ó, pô, que ruim Tá se fazendo tipão pra entrar na li... Morreu Vem, 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 vem Ó, faz um tripoquio na faca aqui agora, ó Ela tá limpa, ela tá limpa Caralho, que pinada Ah, o Samer pegou Cadê a... Cadê a C4, hein? C4 mandou lembranças, hein? Replantar, me plantar, Paraíba É, rapaz É, fala do Paraíba, não Só me olhando, desculpa aí Caralho, 85, mano Aí, ó, um connect A e um ponte Ponte vai ruxar fundual Ruxou fundual, 85 dele Nada Pronto, 85 do fundo A Pronto, morreu Nice Foco Fala, galera, aqui é o Heleno Mais um vídeo do canal Tamo junto, ó, fui Bora, B-0, B-0, B-0 B-0, B-0 Eita, muita viadagem, mano Faz granada na porta, lá Quem é um PC? Foda Luz, cara Que linda Viadinho, viu, mano Tem uma aí, ó Tem uma aí, ó Morreu Morreu, não? Caralho, viado Tem que ser só no toque, hein, PC Olha o tanto de bala que eu dei nesse cara Mas o cara não morre, não, filho Aê Olha o Highlander Oita, tomei uma bala agora Tá na C4 aí, já, hein, pretinho Quero ver Highlight, hein Ih, morreu Ah, meu Deus, hein Porra, João Tá muito ruim, João Tá pra jogar pra esse RPK, não, viado Tá maluca Ah, muito ruim Um no Bomb E dois no Posta Como é que eu vou matar de RPK ainda? Bora Bora pescar, bora pescar Pescar de RPK, vai Ah, o moleque deixou a bolsa Pescar um meio aqui de RPK, ó Ó, ó Ó Vai passar na bala, vai passar na bala É muita bala do... O cara pedindo salve pro Insano aí, ó Sabe? Arruxou o fundo A, cara Olha o fundo A aí, cheira cueca Caralho, o recuo dessa arma é muito monstro, cara Que boa Que boa ele, mano Ih, boa Tirei 4, cara Deixa eu ir marcar aqui que ele vai arruxar aqui, ó Ele tá bem aqui, tá bem aqui, ó Tô pressentindo Aí, jogou uma flash Fui eu, demônio Eu não falei quem era? Diz que jogou uma flash Olha o cara, 55, mano Porra Fundo A ainda Vai arruxar, vai arruxar a base aí, o fundo A O RPK é feinha que é uma beleza, hein Fundo A, 55 Os outros tão full HP Vai Samir, vai Samir Bota a minha todinha em ti, Samir Tá fono, tá fono Samir, tá fono Samir Tô com oito hein, princesa Iiii... Já percebi aqui o que é que vai acontecer Morreu Morreu Vai acontecer o normal de sempre, só que vai entregar Iiii... Tava onde, Novak, o cara? Novak não fala não Bora Fih, come isso daí Boa Isso aí, isso aí, era o que tava miado, hein Agora fodeu, agora os outros tão full HP 30 segundos É menino 3 barra 3, bora matar aí, hein Ah, beleza Ué, deve pegar Raspray aí, cara Não, cara Toma essa aqui, toma essa aí Toma essa VIP aí, toma essa VIP aí Ele vai deixar de 100 anos Olha o lagado, mano Vai lagado O lagado tá todo... Zé Ruela ali Lagado Joga boa na mãe, pô Joga boa na mãe, pô Ai, corre Boa Novak, boa Novak Eu e tô aqui, vai Vai Novak, vai Novak Ruxou fundo, menos 85 Ruxou fundo, menos 85 Ruxou fundo, menos 85 Boa Novak Eita porra, tem 3 Tem outro Novak Boa Novak, 3k, moleque 3k, Novak Brau Vai Novak, Brau Agora, planta não agora Pode plantar A, pode plantar A, Novakzão Vai Novak, rotacionando Novak, rotacionando Ahhhh É, vou botacionar Com o bumbueno Sai daí, sabe? Sai daí Não, respawn já tá olhando Sai, respawn já tá olhando Pode deixar Ele tá no respawn O Jon tá lá, cara Relaxa o bumbum Jon tá olhando o respawn O respawn passou, hein O caraca, véi Boa Até que enfim o Jon matou alguém Que bola Ô louco, dele mental Foi isso mesmo? Comemorou no outro round, como assim? Ô Yuri, tá com a chama na bag? Ah, vou roxar esse meio aqui Bora, bora, bora Quem que tá comigo aqui? Ah, roxou fundo o ar Eu tava direitando, cara Aí, matei Porra Aí, tá escondido aí, ó Toma Passou de novo Tá, tá Tá, tá Caralho, que arma ruim, cara Porra, né? Ainda bateu, velho Não sei se dá pra clicar E o cara... Dentro do B, cara Dentro do B Tá lá no fundo do bumbum de alto Eu dou muita... Eita Ah, o HE ia ser nele, hein? Papou, papou Eu já ia tirar o HP já Ô Yuri, vou comprar chama pra tudo de natal Vou fazer 6-3 aí pra ver se o Yuri vai pro outro lado Ai, namorado, vou dar uma pazada nesse moleque do fundo agora Ele vai tomar uma pazada agora Aí, o Spritinho vai morrer, mano Ele tem uma cara meio... Vai, vai, mata ele, mata ele, mata ele Ai, tem outro, tem outro do outro lado Vai, Novak Vai, Novak Vai, Novak Olha pra direita, olha pra esquerda Aí, o cara vai e aparece meio Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não resisti Boa, boa, boa Eita Prescinta M14, hein? Em cima do bombear, em cima do bombear, em cima do bombear Em cima do bombear Esse aqui já, esse do fundo aqui Conec B aí, ó Conec B Ah, agora que tu fala, demônio Ali já Cadê C4, cadê C4 Eita, onde eu joguei a... Opa, tá lá, tá lá Não sei aonde ali Opa, já tá miado Já tá miado esse teu respawn Olha o da ponte, olha o da ponte Ali Boa É nóis, jovem Seis três tá bom Telou isso, telou isso, Yuri Telou essa bala? Dá pronto não, dá pronto não É isso Se o cara der pronto E vai, Novak Ah, vou cair, vou cair Meu Deus Dá pronto, Thiago Dá pronto, Thiago Ele deu alt tab, esse doente O Yuri entrou, cara Meu Deus O Yuri entrou, meu Deus O cara bugou a sala, meu Deus Bugou a sala Que bugou o que? Leno, manda salve Leno, manda salve Leno, manda salve Olha lá, o Leno manda salve Dá o quê? Link na descrição Bicho burro Bicho burro Vai dar alt tab mesmo Vai, bicho burro Quem que é esse moleque do clã? Eu não sei o alt tab Como é que o PC do Yuri entrou E o teu não entrou, mano? Porra, bicho animal Foi dar alt tab Ah, vou cair fazer vídeo Vou marcar, vou marcar, vou marcar Vamos ganhar, tá seis três, pô Mas vai que é... Café com leite Eu tô marcando o A É B, vai ser B Vai ser B, certeza? Ah, é B aí, é B aí, é B 4B Vai dar não, se for menos aí é foda Já RPK ainda Segura, segura, segura 99, 87, 77 Deu ruim Pô, vocês escolheram a pior arma, velho A arma é muito De arma, não Essa é a melhor arma do jogo Melhor arma do jogo Deve ser Prende aí Prende aí, quem sabe Nossa Ai, caralho Não, era single essa Eu atirei, cara Que merda Eu vou jogar de pistola, velho Não dá, cara, não Segura, pô Dá pra ganhar, cara Só não dá, cara Esse cara quer dar uma cara, da cara, da cara Vai ser B de novo Porra, não acredito não, cara Tem certeza? Eu tô indo pro B Tenho, tenho Caralho, dá pra ver nada, filho De smoke ali 59, 19 Então pronto, então tá Tem um olhando o Conec B aí 48 e... Ah, caralho 69, cara 69 Porra, segura esse B, caralho Cês são foda, hein Vai B lá, Liano Vai B, Liano Vai B, Liano Vai, deixa aí B, deixa aí B Fica lá no A, é só de ir Aí vai dentro do A Ah, é quadro A, tipo E o P... Desculpe, ó o nome do cara, mano Desculpe, acabou de ganhar Tudo no meio, tudo no meio, tudo no meio Fugiu O que tem aqui? Vai, 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 vai Fundo A tem Tô com 13 HP Tô com 13 HP Tô com 14,5 Tô com 14,5 Eu tô miado, viado Tô com 15 HP Tô com 7 Tô com 7 Eu quase caiu meio, eu falei 69 e 20 do Davidson Peguei, Davidson Eu tô aqui, pô Acho que foi Conec B 69 do I too Boa, 69 do B 69 deles, 69 Boa, é só segurar, só segurar C4 tá aonde? Ele pegou? Tava meio Não dá pra dizer que Conec Allen C4 tá aqui Boa, acabou, acabou, acabou Isso aí moleque, 7x5, dá pra nós ganhar. De novo, vai pro A lá, deixa eu ir pro B. Agora é B, pode B João, pode conectar B João, não vai ser ninguém meio, vai ser igual as outras que ganharam. É, eles vão garantir, eles vão garantir. É B, é B, é B. Aí ó, falhei. 94 que eu pedi cara. Os 5B, os 5B. Taca flash aqui, eu tô indo costa, rápido. Aprende com quem sabe, porra, levei 2 e meiei outro, hein. Tem 3 aí, 3 aí na casinha, pode ruxar. Tão tudo costa, pode ruxar. Oh, tá na esquerda, esquerda, esquerda Yuri, esquerda. Passou Yuri do cara. Aê moleque. Meu Deus do céu. Aí sim, porra. Penta o freio aí, Yuri. Pera. 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 Pera passou direto, filho. É aqui de novo. Dá pra um flash aqui já, ó. Eita, mucuzão. O B é meu, porra. 81, 50 e 34. Miei tudinho. Eu quero ver levar o resto. Vai, João. Vai, João. Tá tudo bem. Vai, ruxa em cima dele. Boa. Tem um aí, João. Ixi, o João tá lagadão, viado. Aê, porra. Porra, 3K, caralho. Respeita essa... Ai, caralho. Travou tudo. Erro de cliente. Meu Deus. Caralho. 9x5. Não, vamo ganhar. Campera tudo. Campera tudo. Campera tudo. Campera tudo. É aqui, é B de novo. É B de novo. É B de novo. É B de novo. Tá ruxando, tá ruxando, tá ruxando. Tem um round, hein, Sam. É hora de tu brigar. Tá aqui, tá aqui. Vem, vem, vem. Tem um meio. Tem um meio. Tem um meio. A todo B, viado. A todo B. Vem, vem, vem. 2x2, bora. 2B, 2B. Tá B, tá B, tá B. Tão minhando eles aqui, cara. 55,31. Yuri demorou um ano pra vir. Esquerda, Yuri. Ah, o cara tava ali, eu pensei que tava fundo aí. Yuri demorou um ano. A gente é no B desde o começo, Yuri lá no A, querendo fazer o seu quê. Eles vão B, cara. Não, peguei um meio. Pegou um meio? Foi meia hora? É, pô. A VN, a VN eu peguei meio. A FF, sei lá. Eu acho que nem aqui não, hein. Acho que não vem A não. É aqui não, né? É aqui não. Então deve ser meio. É aqui não, é aqui não, é aqui não. É B não, é B não. E eu não tô vindo meio não. Tão na base ainda então. Opa, um HE aqui fundo eu acho. Tu do A, tu do A, tu do A. Ué? Dentro do A já, cara? Por onde que esses caras vêm? Os cinco dentro do A. Fodeu agora, viu? Segura, segura, Sam. Segura, Sam. Segura, Sam. Aí, Leandro, todo mundo de lado, Leandro. Ah, meu tempo. Nem dá, já. É Highlight, Melon. É Highlight, Melon morre, desgraçada. Vai, vai, vai. Caralho, 5K. Não! Não! Porra! 21! Puta que pariu, viado. Essa arma é muito ruim o recuo dela, mas espalha é demais. Vai, vai. Vamos segurar de novo. Eles vão vir em B. Caralho, velho. Não, 9 a 7, cara. Tudo meio, tudo meio, tudo meio, tudo meio. Tem certeza, Viado? Tem certeza, tem certeza. Tem ninguém em B, tem ninguém em B. Tem 2B, cara. 2B, viado. 2B, 30 em 31. Tudo meio, meu ovo. Quando eu rushei com o flash na mão, os caras já saíram metralhando. Tem 2B, eu acho que vão rushar bem. Essas caldo e Yuri, fode, viu, mano? Eita, porra. Vai, Sam. Mita logo aí, para não precisar do último round. Tá aí, meio, ó. Tá aí, meio, ó. Caralho, velho. Meu Deus, diabo. Vai ser foda agora. Bora ganhar, velho. Agora tem que... Não dá não, mano. É 5x3. Boa nota eles juntos. Tentar adivinhar o rush. Vamos tentar aqui, porra. Bora, bora. Eu vou camperar aqui no meio. Vou camperar no meio aqui. Ó. Olha o Conec B, Sam. Olha o Conec B, Sam. Ninguém meio. Ninguém meio. Não, pera. Sacaram um smoke. Vai ser para o B. É B, é B, é B. Já ouvi bala no B, já ouvi bala no B. B? É B, é B. É B, é B. É B. Bora. Gera o B, cara. Tem um rush no Conec. Tem um rush no Conec. Tem um rush no Conec. Um rush no Conec aí, ó. Ah, não dá. Meu Deus. Tenta dar um ninja defuso aí, Leandro. Tá com smoke. Vai lá no bomb defuso direto. Não mais smoke não, filho. Boa. Ai, caralho. Ai, caralho. Ah, não deu, não deu. 9x9. Caralho, mas ainda fizemos muito, velho. Menos 2. É louco. E geral caiu, cara. Manda um salve aí, vai. Manda um salve aí vocês. Salve, salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve pra gente aí, como sempre. Salve pra galera que tá na sala aí. O Iago, o AVF, o Davidson, o Tassio e o Pretinho. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.